Tenho certeza que vocês vão cantar essa Eu não posso nunca tirar do meu repertório, nem quero Tirou partindo de mim, abusou Tirou, abusou, mas só Tirou partindo de mim, abusou de novo Você Tirou partindo de mim, abusou Tirou partindo de mim, abusou, abusou Tirou partindo de mim, abusou Mas não faz mal, é tão normal ter desamor É tão cafora, sofre a dor Que eu já nem sei se é menino, se é capone, se é o meu amor Se o quadradismo dos meus versos vai de contra aos cincalactos Que não usam coração como expressão Você Abusou Quero ouvir Tirou partindo de mim, abusou Tirou 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 Você Você Abusou Tirou partindo de mim Quero ouvir Quero ouvir Tirou Tirou Você Abusou Tirou E vai Que me perdoe Que me perdoe Se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema Ou canção Que fale de outra coisa Que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de contra aos cincalactos Que não usam coração Como expressão Pois é Você Você Abusou Tirou 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 Contido de mim Você Tirou 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 Mas não faz mal É tão normal ter desabou É tão cafona Na sofrer dor que eu já lhe sei Se a menina e seu cafone Se o meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração Como expressão Pois a você Alusou Tirou Quero ouvir Tirou 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 Você Você abusou Tirou Mas abusou Tirou Mas eu tenho que apresentar pra vocês E destacar Esses músicos maravilhosos Meus duendes mágicos aqui no palco Ali na guitarra, no violão Uma celulessa Meu back vocal de luxo Tirou 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 Você É Às vezes Marcelo Leste Aplausos Obrigada, Marcelo Na bateria, César Machado Tem fãs aqui César Machado Aplausos Valeu E no baixo Joel Solima E no baixo Aplausos 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 Maravilha E aqui ao piano O nosso maestro arranjador Victor Vélez Aplausos 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 Agora a performance de vocês, pra mim, pra mim Você Tira Tirou Tirou Você Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Você Abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou, tirou partido de mim Abusou, tirou partido de mim Abusou Abusou